Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, estamos aqui com uma referência de Jojo, exatamente. Estamos aqui em World of Stands, no Gudenote TV, para conferir juntos. Vamos lá, galera. Temos que falar com o Jonathan. Bacana, hein? Hey! Eu preciso da sua ajuda para algo rápido, né? Tá. Ele... Depois ele responde minhas perguntas. Tá. Lá fora parece que tem alguns ladrões. Ele precisa que eu derrote 3. Ctrl é o dash. F para bloquear. Double tap, mouse e perform o segundo ataque. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Dois cliques. Tutum. Vamos lá. Vamos conferir. Bacana, porque já ensinou as teclas e já me deu um objetivo. Isso é legal. Eu acho que esse jogo aqui é um jogo que parece que ou lançou agora, ou vai lançar recentemente... Daqui a pouco, sabe? Mas eu encontrei ele no... Calma aí. Apertei F, mas nem serviu de nada. Oh! Eu conheço a cara desse ladrão aqui, viu? Esse ladrão tá com a cara do... Ele tá com a cara daquele vilão do Pokémon, mano. Vai, ataca aí. Aí, quebrou, né? Toma. Ai. Calma aí. Aê, boa. Tem que usar o CTRL. Ah, ataquei dois. Peraí que eu... O nível... O cara é nível dois, cara? Não, 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 não. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui que eu te quase derrotei. Você não vai fugir, não. Toma. Um foi derrotado. Aí, eu ganhei experiência. Só que o jogo não tem som de nada, tá? Não tem som de nada. É até bom que não tem som de nada, porque... Ultimamente, os jogos do Roblox estão colocando umas músicas que tem copyright. E isso, galera... Nossa, corta demais, meus amigos. Sabe quando corta assim, ó, sem dó? Então. Ele só avisa, ó. Você se lascou, amigo. Você tá com copyright. Toma. Rebenta. Aí, boa. Bate. Ih, toma. Então, é a técnica essa. É você defender e depois você... Ah, terminei a missão. Vamos lá. Terminei a missão. O que é isso aqui? São as habilidades, né? M2, E, R, C, G, Bleves. Completamos a missão de Jostar Jonathan. Bacana. Vamos lá. Vamos falar com ele. Obrigado. Você derrotou os ladrões, né? Que isso? Ele me deu um estande. Ele me deu um estande Arrow. Hum. Hum, hum. Tá. Tá no meu inventário. E, acho que vai vir aleatório, né? Espero que não venha um padrão. Tá. A gente tem que usar o... Tá. Vamos lá. Aqui. Inventário. Ai, meu Deus do céu, galera. Vamos lá. Confirmar. Que estande que eu vou ganhar? Meu primeiro estande. Não, sai da frente! Ah, eu ganhei o quê? Pera. Esse daqui é o... Não sei. Olha, ele tava com mais... Eu vi essa Arrow, hein? Esse é o meu primeiro estande, galera. Eu esqueci quem é esse estande aqui. Eu esqueci. Se você lembra, comenta aí. É. Pet Dog Duny. Tá. Ai, meu Deus do céu. É, ele tá bem no começo. Posso tirar a Punch? Sim. Claro que pode. Tá. Como que eu ativo o meu estande agora, né? Estande Mastery. Tá. Power Range. Nossa, mostra tudo, né? Singularity. Tem o Storage. Vamos dar uma conferida, né? Pra entender. Potencial. Hum. Movimento Speed. Upgrade. Custa 150. Eu posso aumentar. Eu vou fazer o Upgrade aqui, então. Pronto. Agora eu tenho o Movimento Speed. Eu ganhei outro. Inventário. Ah, eu não vou poder usar, né? Eu não posso usar. É, óbvio. Eu preciso tirar primeiro esse estande. Pra poder depois usar outro. Quests. Ó. Track. Bacana, hein? Bem tranquilo. Bizarre Shop. Uhum. Tá. Dancinhas. Bacana. Settings Status. Ó. Tá tudo ativado. E é isso. Beleza. Eu tô sendo atacado do nada aqui. Deixa eu sair daqui. E vamos pra missão. O que que eu preciso fazer? Eu preciso ir até o Free Dunnis. O cachorro. Ele tá... Desde o começo do anime. Ah, não. Eu tô indo pro lado errado. Onde que tá localizado? Ah, tá pra cá, ó. Tá bem ali. É, tá bem no começo, sabe? Essa coisa do cachorro aqui. É por causa do... Dio. É. Aí vai descobrir que ele tá fechado. Preciso de uma chave. Tudo obra do dia. O que que nós temos aqui? Oh, my reference friends. Você pode me ajudar? Sim. Tá. Destroy três bushes in the garden. Tá. Vamos destruir então. Vamos destruir aqui, ó. Vamos destruir... As plantinhas. Vai. Ah, eu pôo o stand... O nível do stand. Então eu posso ficar atacando aqui, ó. Deixando automático aqui no autoclique. E aí eu vou pôr no meu stand. No ausente. Vamos lá. E... Tá, ok. Level up. Que isso, mano? Eu não quero do nada, mano. Não, moça. Vem. Vem então. Aí, tomou, hein? Tomou na cara. Toma. Será que é o X? Não. Não sei qual que é o que ativa o meu stand. Stand Mastery. Tá. Upgrade. Eu tenho quatro skill points. Custa um. Tá. Upgrade. Ó, de CD. Vai pra... Habilidade no R. É, deixa no R mesmo. Singularity. Custa tudo um, né, ó. Eu só não sei porque... Eu tenho quatro skill points. Eu só não sei porque não tá fazendo ainda o upgrade. É, eu tenho que aprender mais ainda. Ó. Aqui tem alguns passos. Eu preciso achar a chave, galera. E os passos estão seguindo pra cá. Então, vamos seguir os passos. Provavelmente, os passos vai levar... Ah, a chave aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo. Então, vem. Pode vir. Pode vir os três. Pode vir os três. Vem. Toma. Aí, o meu stand ativou. Bora. Tem, 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 tem. Bora. Aperta o G. Aê, boa. Vamos lá. Eu quero o C agora. Eu, eu sei de quem é esse stand, tá, galera? Eu sei de quem é ele. Eu só tô tentando lembrar o nome do stand, porque eu sei de quem é ele. É daquele menininho lá. Ele tá até com a voz dele. Só que eu esqueci totalmente faz muito, muito tempo. Que bot... Que botão que eu apertei pra ativar ele agora? Não, aqui é PVP, mano. O cara que é PVP do nada, eu morri. Eu fui de base. Eu fui de comens e bebes. Eu só quero entender aqui, ó. Eu gostaria de fazer upgrades. Só que, ó. Eu não gasto skip points, tá vendo? Deu 125 de dano. Eu acho que eu preciso, ó. Fazer esses objetivos aqui. Upgrade task, tá vendo? É isso que eu preciso fazer. Então, é isso, basicamente. Tá. Vamos lá agora. Achei a chave. Eu não sei se a chave agora sumiu. Mas... Acho que não. Eu fui derrotada, mas acho que não sumiu, não. Eu só não sei que tecla que eu apertei que ia aparecer. Ah, é o E, pô. É o E. Tá, vamos... Eita, apertei sem querer. Abrimos. Open door. Tá. Não mostrou nada. Ó, que bonito. Caramba. Ah, ele... Olha só. Ele conseguiu o Tiberão Down. Beleza. É bom jogar no control, né? Bora. Ô, bacana esse jogo do Jojo, hein? Gostei, galera. Tem que aprender muito, né? É a minha primeira vez, assim. É a minha primeira impressão. Por isso que eu tô... Eu me perco aqui, perco tal. Ele fala do Jill, tá vendo? Agora eu preciso falar com o Zeppelin. Que vai me ensinar a respiração. Então, aqui nem era pra ter os stands ainda. Eu acho que seria bacana isso. Por que você tá chorando, moço? Oh, hi. Please don't mind me. Tá. O namorado dela. Falou alguma coisa do namorado dela, mas nem sei onde tá esse namorado dela. Aqui, ó. O Zeppelin. Vamos falar com o Zeppelin. Jonathan. Parece que enviou você. Ele conseguiu me ajudar. Bless of Fruit. Ele quer uma bebida. Tá, ele quer uma bebida. Ele quer um suco. Ó, Fruit Juice. Ele quer um suquinho. Onde tá esse suquinho? Opa, tem uma missão ali, ó. Ele quer que eu encontre o suco dele favorito. O que que é isso aqui? Summit Training. Rugby. Ah, é para fazer um parkour. Tá, mas como que eu vou subir ali? Ah, por aqui. Tá. Opa. Ah, você tá de brincadeira. Que sorte, mano. Que sorte. Olha, eu fui fazer meio que uma missão secundária. Que eu preciso fazer tudo em um minuto e alguma coisa. Tá, mas tem outros ali. Eu não sei que caminho que eu tenho que fazer, galera. Eu tô meio perdida. Tá. Nossa, eu tô muito perdida. Eu não sei que caminho eu devia ter começado. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que tá certa. Ó. Vamos usando o CTRL aqui. Tá. Eu acho que é isso mesmo. Nossa, por sorte, eu fiz o caminho certo. Caramba, tem uns vampirão louco ali. O castelo do Jill. Olha, foi bom ter feito isso. Eu ganhei tanta experiência como o Gold. Encontrei o suco do Zeppelin. E a gente vai lá entregar para ele agora. Então, faça esse negócio do rugby. Porque você vai fazer duas coisas em uma só. E vai descobrir até o castelo do Jill. Bacana. Gostei pra caramba desse jogo de Jojo aqui, hein. Se vocês forem ganhar mais episódios. Opa, tem alguma coisa aqui, galera. Ah, achei outro suquinho. Ó, eu acho que eu terminei. Vamos ver. Vamos lá. Ah, you found my favorite fruit juice. Tá, é isso. Eu pedi nível. Nível 6 agora. Eu preciso ir falar para o Jonathan. E ele vai me proviciar as instruções. Instruções fora da mansão. Oi. E aí? Vamos lá. Ah, o Jonathan tá aqui já. Jonathan, você atuou. Ah, você conseguiu. Uou. As pessoas, a maioria das pessoas são ignoradas pelo Zeppelin, né. Sei lá, deve ser isso mesmo. O Jill Brando. Tá falando do Jill. Ele quer que eu acabe com 4 thugs e 1 strong thug. Vamos lá. Ah, já tô vendo ele lá. É o que, galera? Não é o E não, tá? É o que que ativou o stand. Toma. Ele deve ter falado lá, mas eu não tinha prestado atenção. Toma. Tá, 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 tá. Boa. Toma. E aqui, tá aí. Tomou. Eu preciso derrotar mais 2. Não, eu desativei meu stand, então a gente vai no suco. Toma. Ah, eu queria um stand mais legal, viu. Eu não queria falar nada não, mas já falando. Tá, cadê? Aqui. O que que faz o G? Olha. Que legal. Mecata aqui. Toma. Boa. Os 4 já foi e eu já tô vendo ali o fortão. Olha lá. O C e o X. O que que é isso? É cura, será? Vamos ver. O que é isso, mano? Toma. Cadê ele? Tá ali. Aí, vai tomar. Toma. Caramba, mano. Stand bom, pô. Stand bom. Nunca falei mal, não. Não, não falei mal. Eu só queria um melhor ainda, entendeu? Porque deve ser bacana os outros stands. Mas gostei. Esse daqui, então, é o quê? É o jogo. Great work. Bom trabalho. Tá, mastery. Habilidades no mastery. Tá. Maravilha. Esse daqui é o mundo dos stands. Querem mais episódios? Só deixar nos comentários, galera. Ok, mastery. Então, eu acredito que os upgrades são feitos através das upgrades tasks, né? Então, é basicamente isso. Mas é isso, meus amigos. Obrigado por ter assistido. Eu vou continuar. Preciso entender mais ainda o game. Pra daí ficar mais interessante, sabe? Mas gostaram? Tá aí. World of Stands. Tamo junto. Até a próxima e falou.